É chuva, meu filho, é chuva aqui, chuva na granjinha, ó chuva menina, granjinha, na granja Pai e Filhos, no sítio de Maçangana 1, o mato como é que tá. Olha só a chuva, olha, a cisterna, chuva caindo na terra ali, não tem ideia do céu, como é que tá, tudo no braço. Hoje é 20 de maio de 2020, vim pra limpar meu milho, mas a chuva, tá chovendo que saiu em Jesus, não precisa não. Se precisar, precisa que o mato tá grande, né, mas só que não tem condições não de limpar. Tá muito mole, depois vou gravar um trechinho aí que dá, da estrada que tão quase isolada aqui, que tá arrombou. Que eu vi o tanto domingo que arrombou, mas não entrou no suporte, a água não, a estrada que tourou no meio. Viu pra aí, que é chuva. Eita, tá me enxolhando a chuva de vento, ó. Deus é maravilhoso, pra ir como um grande fio. A cisterna agora enche que esborra. Esse foi mais um vídeo para o canal. Quem gostou aí, dá um like aí, se inscreve no canal e compartilha aí com os amigos. O canal crescer.